Mais uma esmaltação linda, então se você não me segue, já me segue aqui e compartilha este vídeo pra dar aquela ajudinha. Eu já comecei passando a minha base fortalecedora preferida, que é a base fortalecedora Lucaires, ela é responsável por cuidar das minhas unhas. E depois de passar a base, eu passei a cor Bali, depois a cor Desejo e no dedo anelar eu vou fazer um marmorizado lindo pra vocês. E eu usei a cor Bianco Puríssimo, a cor Desejo e a cor Bali pra fazer esse marmorizado. Lembrando que eu passei duas camadinhas de cada cor nas minhas unhas. E pra fazer o marmorizado é só ir misturando as cores com um palitinho. Mas não mistura muito porque senão pode ser que alguma cor se perca bastante aí no marmorizado. Depois eu finalizei tudo com o mega brilho, esse mega brilho que eu usei é da Nuftalk, eu acho ele muito bom e gosto bastante dele. E esse foi o resultado dessa esmaltação. O que vocês acharam? Vocês gostaram? Já deixa aqui nos comentários. E até a próxima. Beijos!